E sobre o MENAC, aquilo que eu acho que é importante nós termos consciência é que o MENAC existe, mas o MENAC será uma estrutura para não fazer nada, a menos que mude alguma coisa. E é esse o mudar de alguma coisa que eu acho que neste dia vale a pena fazer esse grito de insurreição, como eu disse, não de revolta. E quando se cria um mecanismo como o MENAC? Quando se... que vai ser muito importante do ponto de vista da estratégia nacional contra a corrupção. E quando? E independentemente da idoneidade da pessoa que é de facto alguém com uma experiência de vida e com um currículo irrepreensível e com uma pessoa absolutamente idónea, como é o presidente do MENAC. Mas quando se escolhe por nomear alguém para a presidência do MENAC, que é considerado jubilado e que não tem nenhuma currículum relativo, posso dizer, que tenha a ver com a corrupção, está-se a dar sinais. Está-se a dar sinais à sociedade. E eu penso que os sinais, nós estamos sempre agora numa fase de sinais, não é? Lemos tudo, temos opinião sobre tudo, sabemos sobre tudo, e portanto eu posso ler sinais que são errados, porque de facto poderia ser, e acredito que tenha, que é essa a intenção e que a pessoa em causa também o acha, a pessoa certa para organizar algo. Mas, a verdade é que nós, passado um tempo, e quando o MENAC continua a achar, dois anos depois de ser criado ou três, eu nem sei, que não pode fazer nada, e que não, há qualquer coisa errada. Há qualquer coisa errada, e eu penso que os sinais têm que ser sinais de que o MENAC tem que ter atividade. O MENAC tem que ter um plano, mesmo com os meios que tem.